Qual é a ideia? Não ouves a tua cidade a chamar contigo Entra na zona Não digas que tens de sair para acontecer Eu já não vou me tentar Se bom, ela quer Deixa-me dar Eu já não vou me tentar Mesmo sem saber Deixa-me dar a chave Vem, esta nova Lisboa Vem, esta nova Lisboa Vem, está quente em Lisboa Vem, está quente em Lisboa Qual é a ideia? Só você! Qual é a ideia? Mais uma! Qual é a ideia? 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 Quem se faz dela? Esta nova Lisboa Qual é a ideia? E você? Qual é a ideia? Mas qual é a ideia? Qual é a ideia? A ideia é cada um de nós ter a capacidade de dedicar os nossos A serem aquilo que eles nasceram para ser Aquilo que eles querem ser E aquilo que eles têm o direito de ser Só ser Não vem? Qual é a ideia? Vamos ver? Qual é a ideia? Mais um! Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Só vocês Não é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia?